Live Norte Bombaz 2022, oferecimento TVLAR, aqui você é de casa, a nossa água Santa Cláudia, Fiori, a jipe do Norte e Nordeste, Casa das Correias, cada dia mais perto de você, e do Leite, juntos por gerações, Realização, Grupo Norte de Comunicação. Na produção, mais obras saem do papel, a marcação vai para o chão e a magia começa. Quem produz com tanta atenção é o seu José, artista plástico há 28 anos, ele garante o sustento de cinco filhos e a esposa. Uma oportunidade de ter encontrado o guerreiro Misael, onde me deu oportunidade, nesses anos de pandemia parada, voltar a fazer os trabalhos artísticos, né, que nós fazemos em Parintins, em prol da live, né. Antônio trabalha de forma minuciosa cada centímetro da escultura. A dedicação é a mesma para garantir a renda para a família. Pai do André e do Matheus, pela segunda vez participa da produção Live Norte Bombaz. Para a gente é maravilhoso, mais uma vez poder participar da live, como vocês vão poder ver daqui a pouco, alguns preparativos que a gente está preparando com o maior carinho, para a gente conseguir levar um pouco do nosso festival de Parintins, para as pessoas que vão estar nos assistindo. Os dias que antecedem a live estão assim. Os profissionais estão empenhados em entregar o melhor do que eles já produziram. Esse é o objetivo desde o momento da criação ainda no papel. O evento gera oportunidades e a valorização dos profissionais regionais. Por mais que tentem nos limitar, a gente consegue resolver através do nosso carinho pela nossa arte e nossa dedicação em tudo que a gente faz, né. E agradecer a TV Norte por mais uma oportunidade, por eu poder, através de mim, eu poder levar o sustento a outros amigos. Emocionado e um pouco tímido, Denis, que trabalha há mais de 35 anos como artista plástico, esbanja gratidão. A gente fica, assim, feliz, né, de ter essa oportunidade de trabalhar com os meninos, com os artistas. Serão mais de 10 atrações regionais no evento. A live Norte Bumbay será transmitida pela TV Norte Amazonas, Portal Norte de Notícias, Rádio Mais Brasil News Manaus e redes sociais da TV Norte Amazonas. Dá para manter a casa, dá para manter pagas dívidas, né. E dá um pouco para diversão também, né. E comprar o sustento da casa. Graças a Deus, nós estamos prosseguindo, né. E espero que nunca falte, né, e nunca volte, mas acontecer o que acontecer, tem que ficar sem trabalho. Live Norte Bumbas 2022. Oferecimento. TV Lá, aqui você é de casa. A nossa água Santa Cláudia. Fiori, a jipe do Norte e Nordeste. Casa das Correias, cada dia mais perto de você. E do Leite, juntos por gerações. Realização, Grupo Norte de Comunicação.